e ai pessoal de bom, estamos de volta para mais um vídeo de conquista desta vez, vou falar um pouco sobre essa conquista que é a Diplomatic Immunity que basicamente é uma conquista da história e você vai ter que só completar aquela parte que saiu da história no ultimo vídeo, que é a Embaixada Thalmor então indo lá, buscando as informações você irá voltar aqui na Daphne e ai simplesmente vai conversar com ela para dar final a missão e ai quando subir o bug das letras que deu a missão concluída simplesmente você já vai ganhar a conquista automaticamente e também irá dar início a próxima missão que também continuando o modo história irá ganhar a próxima conquista beleza? se gostou deixa o like e se inscreva no canal valeu, falou e até a próxima e aí e aí e aí